Pra você a felicidade é Se oferece ao olho a boca a mão Pra você toda tristeza vem Quando o sol descamba para o mar Mas pra mim só quando não se tem Para onde dirigir o olhar Então nós dois sutis diferenças Vamos combinar Não pra saber quem vence ou não vencer Mas que o Luiz vai dar Pra você a vida deve ser Como um rio que corre sem parar Mas a mim não importa o correr E sim o refletir o luar Pra você o medo vem do céu Ou do Deus que não se mostrará Mas pra mim o medo vem de eu Não saber sequer se algum Deus há Então nós dois sutis diferenças Vamos combinar Não há no amor quem pensa ou não pensar Mas que o Luiz vai dar Então nós dois sutis diferenças Vamos combinar Não há no amor quem pensa ou não pensar Mas que o Luiz vai dar Não há no amor quem pensa ou não pensar Mas que o Luiz vai dar Tchau, tchau.